Olá pessoal, bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Eu sou o professor Danilo Ferro, sou professor de vocês de história. Eu sou homem, sou negro, eu tenho um pouquinho de bigode, um pouquinho de barba, cabelo bem curto. Eu estou sentado vestindo uma camisa preta, jaleco branco, num ambiente que tem alguns logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação, que tem atrás de minha casa Caminhos da Educação. E hoje esses Caminhos da Educação vão levar a gente até o Egito Antigo. O Egito Antigo é uma região que a gente tem muita familiaridade, todo mundo já assistiu o filme Amor, todo mundo já tem alguma vontade de conhecer o Egito Antigo, e algum conhecimento, né? Alguma coisa que a gente já saiba. O que a gente já sabe? Quando a gente fala Egito Antigo, a gente pensa nos faraóis, né? Nos faraós egípcios, sempre que a memória vem. A gente lembra também, claro, das múmeras. Eu coloquei essa múmeras bem fofinha para vocês lembrarem, ainda que no filme as múmeras sejam representadas de um modo meio bruto, né? Meio violento. Essa é fofinha, acho que essa não faz mal ninguém, não. E aquele roteiro turístico que todo mundo quer fazer, né? De conhecer as pirâmides do Egito. O Egito é tudo isso mesmo. O Egito é a civilização dos faraós, múmeras, pirâmides, tudo isso que a gente já sabe. E hoje, se eu tiver sucesso, vocês vão conhecer um pouquinho mais do Egito, para além desses detalhes que a gente já sabe, aprofundar um pouco do conhecimento, entrar em alguns dos segredos dessa grande civilização africana. Vamos lá. Opa, eu tô. Sai as pirâmides de novo. E o Egito Antigo. A civilização... Como eu falei, o Egito, ele existiu, existe ainda, né? Como país no norte da África. E nessa fase antiga do Egito, ela vai durar entre 2686 até 1570 antes de Cristo. Mais de mil anos, né? De existência desse reino. E o principal elemento da existência do Egito é esse aqui, o rio Nilo. Esse é o elemento geográfico que vai determinar todo o esplendor dessa civilização. E a explicação tá aí, né? Se fala do Egito como uma dádiva do rio Nilo. E isso faz muito sentido nessa imagem, né? Vocês percebem que no entorno do rio Nilo, no entorno do rio Nilo, à medida que ele vai avançando, tem toda uma região de vegetação e fora dela deserto. Como o rio Nilo, ele consegue dar vida ao seu entorno, mesmo nessa região desértica, e permitir a existência de uma civilização. Por isso a gente fala que o Egito é uma dádiva do Nilo. Até quando chega nesse delta do rio Nilo, como você percebe que ele é bem irrigado, muita vegetação. E é nesse entorno do rio Nilo que a civilização egípcia, ela vai florescer. Essa imagem aqui é a mesma imagem da outra, só que aqui mais animada, né? Vocês percebem como as pirâmides, como os templos, como todo o apogeu, o esplendor, como tudo dessa grande civilização vai acontecer circundando o rio Nilo. Por isso, grazem, a gente chama de que o Egito é a dádiva do Nilo. É esse elemento da geografia que permite o esplendor da civilização. Não fosse o rio Nilo, talvez só tivesse seca nessa região, e a gente não teria todas essas obras que o Egito se deixava. E as fases do antigo Egito? A gente divide os historiadores em algumas etapas, né? O antigo império, que é quando eles fizeram essas pirâmides, o período intermediário, que é quando o Egito teve um pouco de decadência, o médio império, que é esse período quando o período o Egito volta ao esplendor, um período intermediário, até você ter um novo império egípcio, que vai até 1085, que é quando o Egito sofre uma série de invasões e acaba deixando de existir enquanto uma civilização independente. E se a geografia apresenta o rio Nilo como o grande elemento da civilização egípcia, se, no que diz respeito à geografia, o Egito é dependente do rio Nilo, enquanto cultura, o centro da civilização egípcia é a religião. O próprio faraó, ele só exerce o poder dele porque ele era visto também como um deus. Ele era considerado um homem e um deus, um homem e deus. E é essa relação da religião com a cultura egípcia que eu quero fazer leve em conta. Tudo no Egito era determinado pela religião. As pirâmides tinham um papel religioso. Os médicos egípcios, quando tratavam alguém, tratavam também a vida espiritual dessa pessoa. Tudo no Egito era determinado pela vida espiritual. A política, a medicina, a astronomia, a arquitetura. A religião era o centro da vida no Egito. Uma religião monoteísta que acreditava em vários deuses. E para cada elemento da vida do homem egípcio, havia um elemento religioso. E o próprio faraó, como governante principal do Egito, ele só exercia esse governo porque ele era encarado pelo seu povo como um deus. Um deus que se manifestava entre os homens. No que diz respeito à ciência, os egípcios também conseguiram construir grandes coisas. Eu acho que a primeira obra científica do Egito que chama a atenção é a arquitetura, a engenharia, que permitiu que os egípcios construíssem as grandes pirâmides. E aí eu vou dar um puxão de orelha dos meus alunos. Tem muita gente que fala que as pirâmides foram feitas pelos extraterrestres. As pessoas não tinham condição de fazer aquilo. Tinham sim. Com muito trabalho, com muito estudo, é possível fazer qualquer coisa. E os egípcios, com estudo, dedicação e trabalho, conseguiram fazer aquelas pirâmides. Bora valorizar o trabalho dos caras e bora parar com conversa de dizer que foi alienígena que construiu aquilo. Não. Foi gente, gente como a gente, que vivia com o passado muito distante, que trabalhou, teve que ralar duro para fazer. Imagina, se coloca no lugar desses rapazes aí, carregando esse bloco aí de pedra, imagina você chegar a esses caras depois de tanto trabalho e dizer, não, não, não. Foi um alienígena que fez. É de respeito, né, gente? Então, bora respeitar a cultura dos outros. Outro elemento que os egípcios tiveram um grande sucesso foi na medicina e na odontologia. Eles conseguiam, inclusive, tratar de problemas dentários de um modo bem sofisticado para a época deles. Os egípcios também tinham um calendário, um sistema astronômico muito interessante, que conseguia prever uma série de movimentos dos astros. e a matemática egípcia também era bastante sofisticada. Então, vocês percebem que é uma cultura fantástica, né, gente? Conseguiu construir coisas maravilhosas. E eu vou voltar, nada de ficar dizendo que foi coisa de extraterrestre, não. Foi coisa de ser humano, que se dedicou e trabalhou. Quem estuda consegue fazer coisas maravilhosas e inexplicáveis. Então, foi isso que a gente estudou, né? A gente estudou hoje que o Rio Nilo foi fundamental para a construção dessa cultura no Egito. A gente viu que a religião era o centro da vida do Egito. E a gente viu que o tipo de produção científica que eles fizeram e o quanto que eles conseguiram avançar. Agora, uma atividade para vocês. Vocês vão responder no caderno qual elemento geográfico é fundamental para a construção do Império Egípcio. Vamos falar também um pouco sobre a importância da religião na sociedade egípcia. Falei isso tudo. Está aí na aula. É só voltar, escutar com calma, pausar, que as respostas estão para vocês. Tem algumas imagens que eu usei. Estão aqui os créditos. É só clicar, quem quiser chegar até ela. E é isso, meu povo. Essa é a nossa aula de hoje. Eu saúdo vocês com o meu abraço. Estou ansioso pela semana que vem. E é isso. Do mesmo jeito que os egípcios conseguiram, com estudo, fazer coisas grandes no passado distante, a gente também vai conseguindo. Estudem, sigam em frente e até a semana que vem. Tchau.